Com vocês, o famoso Barnabé! Muito obrigado. Logo que eu cheguei, uma mocinha me parou na portaria ali, olhou bem pra mim e falou, nossa, isso é um pão. Eu falei, obrigado. E mais daí, ela falou, sabe, eu nunca tive namorado. E meu pai falou pra mim, o primeiro rapaz que eu achasse bonito, eu podia namorar e casar. Eu falei, vamos já falar com seu pai. Peguei na mão dela e saí-me 120, a pé. Mas quando eu ia chegando na esquina, eu pensei bem, eu falei, nem conheço a moça, nem sei o que ela faz, como é que eu vou casando? Eu não. Parei um pouquinho e falei, escuta, o que você faz, hein? Ela falou, eu faço tanta coisa. Ela falou, eu sou pintora profissional e faço bordado. Ganho 3 milhão por mês. E outra, se você casar comigo, você não vai nem precisar trabalhar mais, que daí eu vou pintar e bordar pra fora. Esse dia pra trás mesmo eu estive aqui, na vizinha cidade, aqui em Curitiba. Curitiba, fui trabalhar num cinema. Lá o cinema, capacidade pra 5 mil pessoas. Cheguei, cinema super lotado por fora. Eu terminei meu espetáculo, eu saí pra ir pro Otero, tá no último andar, pretinha 2. A hora que eu saio, uma mocinha olhou... Então, a hora que eu saio na frente do cinema, uma mocinha olhou bem na minha cara, cutucou na outra e falou, ih, chegou a força. Fiquei pensando, eu falei, ele olhou pra mim e falou que chegou a força, porque as luzinhas estavam todas acessas dentro do cinema. Vou, e fui aí indo direto pro hotel. No meio do caminho, vinha vindo um camarada, ele olhou bem pra mim e falou, oi, seu Vainavé, chegou a força. Falei, ó o negócio aí. Tá bom, não? Subi a escadaria, a hora que eu vou passando no salão do hotel, o porteiro olhou pra mim e falou, oi, chegou a força. Eu encabulado, eu falei, por que o pessoal tá olhando pra minha cara aí falando que chegou a força? Ele falou, não, é ditado da cidade. O senhor não repara não, mas aqui quando aparece alguma pessoa feia, assim, nós falamos que chegou a força. Eu falei, é, é, quer dizer que a pessoa feia fala que chegou a força? Ele falou, é. Aí, aí, indo pro meu quarto, encontrei no corredor uma veinha toda encroncadinha, bem galinha, parecia comigo, né? Aí, eu bati no ombro da veinha e falei, daí, vovó, chegou a força? Ela falou, que nada, meu filho, fuzil, queimou a tempo. Mas acontece, entrei no meu quarto, entrei, dormi, sonhei que tinha ido pro céu. Mas, gente, coisa mais bonita no céu. A hora que eu entrei no céu, vinha vindo São Benedito, eu falei, boa noite, São Benedito. Nem olhou pra minha cara. Falei, que santo mais orgulhoso. Vinha vindo Santo Antônio, boa noite, Santo Antônio. Nem ligou. Isso bateu nas minhas costas, era São Pedro. São Pedro, tão bonito. Olhou pra mim e falou, você tá cumprimentando errado, filho. Aqui no céu não fala boa noite, nem bom dia, nem como vai. Aqui no céu se cumprimenta diferente. É, é. Aqui no céu, você quer ver? Vinha vindo São João, São Pedro falou, ave, João. São João falou, ave, Pedro. Falei, é um negócio, é ave. Já aprendi. Aí, vinha vindo São José, eu falei, ave, Zé. Ele falou, ave, Barnabé. É. Vinha vindo São Gonçalo, eu falei, ave, Gonçalo. Ele falou, ave, Barnabé. Aí, a hora que vinha vindo Adão, São Pedro mandou ficar quieto. Acordei cedinho, saí na janela do hotel, de cara com um jardim, cheio de moça bonita. Botei o ternão, desci, a hora que eu saio na rua, passa na minha frente uma enfermeira. Gente, o corpo da enfermeira parecia um violão. A hora que eu vinha enfermeira, eu não aguentei. Ela era muito bonita. Olhei pra ela, gritei bem alto. Ei, vontade de sofrer um acidente. Só pra mim parar no hospital, precisa a enfermeira cuidar de mim. Ela olhou pra mim e falou, é, o senhor vai ter que sofrer um acidente muito grande. Eu sou parteiro. Eu falei, eu tô de férias. Não, mas acontece, a semana passada eu conheci em São Paulo, um baiano desse dos bão, que não deixa nada pra trás. Imagina você e a simplicidade da pessoa. Baiano veio do norte, há pouco tempo chegou em São Paulo, começou a crescer a barriga dele. Ele olhava na barriga admirado. Hum, não sei, não. Lá no norte eu não era assim, agora minha barriga tá estufando que não para mais. Eu falei, ô baiano, vai no médico ver o que que é isso. Quem sabe? Ele falou, vou mesmo que eu já tô ficando meio adoidado. E foi pro médico, chegou lá com aquele barrigão. Doutor, o negócio é o seguinte. Vim fazer uma consultinha porque cheguei do norte há pouco tempo e minha barriga desandou a crescer, doutor. Que não para, mulher. Eu tô meio assustado que tá fazendo só oito meses que eu moro aqui, ué. Aí o médico falou, deita aí. O baiano deitou naquela mesinha, o médico examinou, descobriu que ele tava com barriga d'água. Mas o médico, o médico pra brincar com ele falou, ih, baiano, eu tenho uma notícia pra te dar. O baiano falou, é, doutor, que notícia é essa? O médico falou, é, você tá esperando criança. O baiano falou, tá besta, doutor, sou sorteiro. Você é do tipo de uma velhinha, pra vocês verem, os velhinhos também criam coisa boa pra gente. Velhinha, 72 anos, foi no médico queixando de dor. Chegou no médico e doutor, vim fazer uma consultinha que eu não posso falar número que me dá uma dor no corpo. Quer dizer que o senhor não pode falar número que dói o corpo? É, eu tava ensinando meus netinhos a fazer conta, quando eu falei o número, atacou a dor. Onde é que dói, vovó? Tem hora que dói a mão, dói o braço, dói a cabeça, tem hora que dói tudo, doutor. O médico falou, então, vamos descobrir onde é que dói pra gente dar o remédio certo. Quer dizer que o senhor não pode falar número. Vovó, eu vou lhe apertar a mão e a senhora vai falar o número 33. Se não for a mão, eu aparco o braço, eu vou aparcando, a senhora vai falando. Até nós chegar lá. Tá bom, doutor. Nisso o médico pegou na mão da velhinha, apertou e falou, fala 33, vovó. E ela, 33, ui. Na mão, vovó. Não, doutor, mais pra cima. O médico pegou no braço. Fala 33, vovó. 33, ui. O braço, vovó. Mais pra cima. O médico pegou no pescoço. Fala 33, vovó. 33, ui. O pescoço, vovó. Não, mais pra baixo. O médico falou, mas tá danado, vovó. Tá demorando muito. Eu vou lhe dar um abraço bem apertado. A hora que eu lhe abraçar, a senhora fala 33, nós descobrimos onde dói, né? E o médico abraçou. A hora que ele abraçou, que ele apertou, ele falou, fala 33, vovó. E ela, um, dois, três, quatro, cinco. Não acontece, meia noite uma velhinha telefonou pra delegacia. Alô, seu delegado, tem dois ladrões no meu quarto, vem buscar um. Você sabe que jeito que mineiro mata porco? De fome. Não, quem quiser ver um mineiro correr, é só soltar um queijo de morra abaixo. Mas, gente, a gente que viaja tem sempre alguma coisa pra contar. Eu, nesse último carnaval, agora eu estive no Rio de Janeiro. E até eu fui, cheguei lá meio sem dinheiro. Logo que eu cheguei na entrada da cidade, uma faixa escrita, com curso de fantasia. Fantasia diferente, 50 mil cruzeiros. Eu falei, oba, vou botar a mão nessa grana aí, né? E fui na casa de fantasia. Eu falei, qual é a fantasia que ainda não tá no carnaval? O dono da casa falou, a única fantasia que ainda não vendi aqui foi fantasia de fruta. Falei, oba. Vou fantasiar de fruta. Aí ele me levou numa sala, tinha laranja, maçã, aquelas maçãzonas, né? Mamão. E eu fui experimentando. A única fruta que serviu pra mim foi banana. Entrei tendo um cascão de banana e saiu o bananão pra rua. É, lá no Rio, carnaval na rua, escola de samba, banda de música, o bananão tá lá. Nessa hora que eu viro uma esquina, encontrei com oito fantasia de macaco, ó. Não, não dá pra ir, não. Não, mas eu tô correndo. Bom, agora eu vou falar um pouco da minha família, porque minha família, a família é muito grande, então a gente sempre, em cada espetáculo, tem que falar um pouquinho, senão, né, eles ficam bravos quando a gente chega e encaixa, encaixa, ó. Eles puxam a orelha da gente. Eu vou começar a falar das minhas irmãs, que a minha irmã, até no nome, já disse que são trabalhadeiras, porque lá em casa todo mundo trabalha. Né? As minhas irmãs, eu tenho uma que se chama Dorme Linda. A outra, Dorme Bela. A Maizé dorme fora. Agora, a Maizé, coitada, já aposentou, que ela não trabalha mais. É, agora ela só pensa em pintar a unha, fazer permanente no cabelo. Você precisa de ver. De dia que ela sai na rua, volta com o cabelo tudo cheio de carrapicho, hein? Isso que tá na moda. Vamos pegar o violão aí e começar a cantar um pouquinho pra criançada, né? É mesmo? É bom mesmo. Obrigado. Essa música aqui eu queria oferecer pra todas as crianças, criançada do Brasil, essa criançada que gosta bastante da gente. E eu fiz especialmente pras crianças. Porque o nome da música é Três Numa. Sabe o que é Três Numa? Eu juntei três músicas e fiz uma só. Tirei um pedacinho de cada uma. E ficou muito bonito. Até ganhei um troféu com essa melodia já, antes que saiu o disco. Quem me deu o troféu foi meu irmão, né? Então eu vou cantar Três Numa pra vocês. Eu juntei duas músicas do Mauro Celso e uma do Genival Lacerda. Eu começo cantando Faró Fafá. E depois eu pulo pra outra e termino com outra. Quer ver que bonitinha? Muita atenção na minha voz, isso é muito melodioso. Comprei um quilo de farinha pra fazer biluta até ia na boutique. Bonitinha, né? É, uai? Garotinho puxou, garotinho puxou o paletó do pai dele e falou, pai, por que o senhor casou com a mamãe? Por tua causa. O pessoal tem a mania de falar com o rapaz depois que passa dos 30 e não casa mais, né? Tudo mentira. Meu irmão meu que casou com 40. Casou com 40 e casou com uma mocinha de 17 anos. É, menina com 17, ele com 40. E o pessoal fala que só o amor constrói, é verdade. Porque meu irmão quando casou não tinha nada, agora ele já tem uma fábrica de fazer berrante. Obrigado. Se ia pra trás eu estive aqui em fronte da rocha e cheguei lá e fui fazer uma visita lá e ó, turma de gente debaixo de um pé de abacate. Eu cheguei e falei, o que que tá acontecendo? Eles falaram, não, aquele homem subiu lá em cima, ele é louco, ele cisma que ele é um abacate. Eu falei, e os senhores, o que que tão fazendo aí embaixo? Tão me esperando ele madurar. Meu irmão meu que esses dias pra trás foi na feira. Feira, todo mundo gosta de ir na feira. Então ele foi na feira, chegou lá, um homem vendendo cada ovo bonito ou de galinha. Então ele chegou e falou, quanto é que custa cada ovo desse aqui? O moço falou, esse aí é cinco cruzeiros cada um, porque agora subiu. Aí ele falou, e esse quebrado aqui, quanto que é? O moço falou, esse aí dá pra fazer um cruzeiro. Então quebra a minha dúzia aí. Não é, meu irmão, você precisa de ver, ele gosta, ele gosta, de vez em quando ele toma algum traguinho. Quer dizer, diz que bebe pra esquecer. Esquece até de pagar o coitado do homem. Seja pra trás, ele num fogo na rua. E sai pra rua. O negócio é tomar mais uma e se apagar. Entrou no bar, o dono do bar, ele falou, escuta, me dá um metro de pinga. O dono do bar muito vivo, pegou o metro, me deu no balcão e despejou o litro de pinga. Ele falou, agora é embrulha que eu vou beber lá fora. O dono do bar mais alguma coisa? O senhor tem vela aí. Ah, vela, tem esse senhor. Então, dá mais uma. Tá aí, pirinha. O moço foi lá, pegou a caipirinha, fez, botou no copo, ele bebeu mais alguma coisa. O senhor tem fósforo de riscar? Ah, tem sim. Então dá mais uma, caipirinha. Bebeu a segunda, o dono do bar já enfesado, falou, mais alguma coisa? Não, pode trazer a vela e o fósforo. O moço foi lá, pegou a vela, a caixa de fósforo, entregou pra ele. Por gentileza, acende a vela e pudega. O dono do bar acendeu a vela e ele com a vela acesa foi saindo de sininho. O dono do bar falou, o senhor não vai pagar? Não, vai acesa mesmo. Ele é sabido. Eu tenho um primo meu que esse tempo pra trás veio, veio do interior, veio do Paraná, que pra São Paulo, chegou em São Paulo, imagina você. Chegou na rodovera, eu acho que tava com umas cinco, seis malas. Veio pra tirar uma sériezinha, três anos. Chegou o moço do táxi, ele falou, quanto é que o senhor cobra pra levar lá no Brais? O motorista do táxi, ele falou, dá aí cinquenta cruzeiro. E as malas? As malas não cobram não. Então leva as malas que eu vou de onde? Aí ele saiu, dá uma paqueiradinha na Avenida São João, Avenida Rio Branco, né? Terno amarelo, bota, chapéu. Ele ia passando em frente o café, o café dos artistas ali, então no prédio, duas moças lá, viram ele daquele jeito, começaram a rir, né? Ele tava muito engraçado. E as moças dando risada, ele olhou muito calmo. Aí ele parou em frente o prédio, olhou pra cima e falou, ô dona, o que que é o quarté? Ela falou, não é não, Caipira, por quê? Porque eu tô vendo dois canhão aí. O japonês chegou no médico, doutor, e minha mulher ficou com muita dor, não? O médico falou, o que que a sua mulher tem, japonês? Aí sente dor, dor, que o japonês não sabe onde dói. E mulher tá doente. Aí o médico falou, mas tem que explicar, senão não posso dar o remédio, por que que não trouxe ela aqui? E não, mora muito longe, não? Ela, doutor, agora vai ver se consegue explicar. Como chama aquele negócio grande que tem na torre da igreja, que faz bem, bem, bem se cair na cabeça da gente, mata a gente, não? Aquilo lá é sino, japonês. Ih, sino, não? Senhora, como chama aquele bicho cascuro que faz buraco no chão? Que lá é tatu. Isso, mulher tá tossindo, doutor. Esse mesmo japonês só registrar o filho dele, chegou no cartório e disse, senhor, não registra a criança, não, quer pôr nome brasileiro. Nome brasileiro, que nome japonês? Ah, não sabe nenhum, não? Aí o moço falou, ah, eu sugiro o Roberto. Isso, sugiro, bonito, não? Eu fui com a minha namorada num circo, fez feio de ver, gente. Então a gente chegou lá, tava passando um drama lá, menina virou. Mas tava tão ruim. Vou falar o nome do circo, não. Eu sei que eu falei pra ela, espera aí que eu vou aprontar uma. Vou ensinar esse pessoal a trabalhar na base da indireta. Aí deixei ela sentada na cadeira, fui lá fora, arrumei uma espiga de mim com pipoqueiro, né? Arrumei a espiga de mim, entrei e ela falou, por que isso? Eu falei, porque eu vou chamar eles de burro sem eles saberem. Quando eles se esmais, já tão vendo que eles não trabalham nada. É a hora que terminou esse espetáculo lá, eu deixei a espiga de mim em cima da cadeira e falei, vambora. Aí a hora que eu não tava na esquina, o menininho do circo puxou meu paletó e falou, ó, o senhor esqueceu o seu lanche lá. Criançada demais. Esse dia eu vi um menininho na rua, um menininho chorando. Falei, o que que foi, menino? Ele falou, não, eu tinha 20 cruzeiros que a minha mãe me deu pra mim comer doce, me tomaram 10, eu fiquei só com 10. Eu falei, que judiação, como é que vai fazer isso com uma criança? Chamei o guarda, já era 4 horas da manhã, menino perdido. Eu, seu guarda, seu guarda. Não apareceu o seu guarda nenhum, eu tomei os outros 10 dele. Do menininho com um baita de um pão na mão chorando, eu passei perto dele, eu não tinha almoçado ainda. Olhei, olhei, eu falei, ô, eu falei, ô, vem, você vai comer tudo isso aí sozinho? Ele falou, não, com mortandela. E outra vez, eu trabalhava num bazar, eu era danado de conquistador. Então, até eu entrar pro cano, eu prei mão. Uma vez chegou uma moça muito bonita, com uma veinha. Chegou, entrou no bazar e eu já fui logo atender, só as horas. A moça falou, quanto é que custa o metro daquela fita? Eu falei, um beijo cada metro. Ela falou, então, o senhor embruia 15 metros pra mim. Eu falei, hoje eu vou tomar o porre, né? Cortei de pressa, embruiei, peguei pra moça, ela falou, quem paga é a vovó. E eu fui na casa da namorada e eu esqueci de eu ir no relógio. Quando eu ir no relógio, já era quase meia-noite. Falei, ai meu Deus do céu, agora é pra mim ir pra casa, tem que passar em frente do cemitério, como é que eu faço? Aí eu saí, mas antes de passar no portão do cemitério, eu vi uma mulher que ia indo, eu cheguei perto dela e falei, dona, será que eu podia ir com a senhora até passar o cemitério? Porque eu não tenho muita coragem, sabe? Ela falou, pode. E nós vamos. A hora que chega bem em frente do portão do cemitério, eu falei pra ela, nossa dona, o senhor não tem medo de passar aqui em frente do cemitério meia-noite? Ela falou, não, eu tinha muito medo quando eu era viva. Uma vez teve um baile lá na nossa casa, baile de barraca, sanfonona, né? Até que foi tocar forzebete. Sanfona lá é aquele baile e cada um, tinha mais de 300 moças, porque quando a gente fazia baile assim, convidava todo mundo lá da Redondez, tinha mais de 300 moças. Rapaz tinha uns 1.500. Gente, cada um dançando, de vez em quando dando umas bicotas, né? Um cravinho lá, né? E as bicotas, e eu lá num canto. Não sei, não sobrou nada pra gente. E eu tava mesmo com vontade de dar uma bicota, né? Eu nunca tinha beijado. Aí eu ei no Lampião, Lampião quase apagando. Aí eu fui lá fora de pressa, peguei uma pedra e taquei no Lampião. Ficou aquela escuridão, falei, agora? Passei a mão numa saída lá e deu um beijão. Depois eu pensei, eu falei, mas a hora que acender, eu quis arrumar o Lampião, que fica tudo clarinho, não sei quem que eu beijei, não vai adiantar nada. Aí eu muito vivo, abaixei, dei um nó cego na saia dela. Falei, a hora que acender a luz, eu sei quem que eu beijei, quero ver se é bonito. Arrumar o Lampião ficou tudo clarinho, eu saí procurando moça com nó na saia. Dá licença. Dá licença. Não sei que ia aparecer nada, passou um pouquinho, chegou o meu irmãozinho. Vai na beijão, a avó tá louca, não sabe quem que deu um nó na saia dela. Não, a gente, desde pequeno já tá sempre saindo pros canos aí. Outro dia eu vou passando em frente ao hospício aí, tô escutando os rapazes lá dentro, aqueles moços, né? Coitado de ficar lá e falar que é louco, não sei, tá louco. Então, todo mundo gritando, treze, treze. Eu falei, ó, fizeram treze pontos. Que vale a gente ser curioso. Botei uma pia de tijolo, a hora que eu botei a cara pro lado de dentro do muro pra mim ver o que que era, até recebi um tijolado na cabeça. Aí a hora que eu desci, eles continuaram, quatorze. Quatorze. Outro dia eu tava viajando de trem e parei numa estação aí de Minas e vi um senhor já de idade dando leite pra um gatinho numa tigelinha. Gente, tigela romana. Tigela devia valer uns quinhentos contos. A hora que eu vi, eu falei, olha aí, olha aí que tava faltando na minha coleção. Já sei, eu sou muito vivo. Falei, eu vou comprar o gato dele, depois eu peço, porque o gato eu compro baratinho. E peço pra ele me dar tigelinha pra me dar leite pro gato e eu ganho o mineiro aí. Aí cheguei nele, o gato tudo arrepiado, amarelo. Eu cheguei, eu falei, que gatinho bonitinho, né? Ele falou, é, de estimação. Falei, o senhor não vende o bichinho? Ele falou, não. Falei, ah, vende o gatinho pra mim. Que bonitinho. Eu dou vinte contos no gato. Se eu quiser dar trinta, eu vendo. Falei, dou os trinta. Tigelinha valia muito mais. Peguei os trinta cruzeiros, dei pra ele, peguei o gato. Eu falei, agora, como é que eu vou fazer pra dar leite pro bichinho na estrada, né? O senhor não quer me dar essa tigelinha aí? Ele falou, não, essa tigelinha aqui eu já vendi uns quarenta gatos. Não é, ué. Não presta fazer marvadeza pra ninguém. Se eu ia pra trás, eu... Eu tenho um tio meu que brigou com o prefeito da cidade lá e... Pra fazer marvadeza, ele foi num lugar e encheu um caminhão de buraco. Né? Cada buracão grande. Pra jogar na cidade. Imagina encher a cidade de buraco, precisa buscar buraco em outro lugar.